Música 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 Coitado mano Música 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 Eu falei, confia no pé Confia no pé Tem palácio Ae, eu erro tiro mais... O liga ta vindo Paulo Tem, 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 tem vídeo Música 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 E agora rapaziada, o cupom não dá mais 35% de bônus, só trabalhamos com 50%, ou seja, Depositou 100, ganha 150, depositou 200, ganha 300, depositou 300, ganha 450, e assim vai, csgo.net, link na descrição. E nesse mês, eu estarei sorteando uma Talon Knife Slaughter de R$4.000,00 para usuários do cupom DORG, formulário na descrição. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caixão do 337. É o seguinte, guys, hoje eu tô voltando com um conteúdo que há um tempo atrás já foi muito frequente aqui no canal, que mano, basicamente, pezinhos, smokes, safadas, on ways, né, como são mais conhecidas, varados, todo aquele tipo de conteúdo, tá ligado? Que mano, pra você que não é tão bom de trocação assim como eu, é brincadeira. Pra você, mano, que gosta de jogar um CS, esse tipo de vídeo é sempre muito interessante, por quê? Porque são formas de você conseguir uma vantagem aí, tá ligado? De forma inteligente, de forma diferenciada, e mano, de forma que muitas vezes, né, na maioria das vezes, não irá te oferecer um perigo muito grande. Hoje, eu estarei ensinando um pezinho, mano, que é um pezinho muito OP, e eu, pra ser sincero, nem pensei que seria possível. Quando o Polet se chamou pra mostrar isso daqui, eu duvidei, tá ligado? Eu duvidei, eu duvidei principalmente porque, segundo ele, ele fazia muito desse pé com o time dele quando ele jogava uma liga aberta em 2018. E quem descobriu esse pé, né, e trouxe o time foi o Gordão, que era o coach dele na época. E o Polet se não brigou a falar isso. E o nome do coach é... Exatamente, mano, tem que dar os créditos pro gênio que descobriu isso, velho. Ele manda muito, ele é muito inteligente. O nome do cara é Gordão mesmo, tá ligado? Não tô zoando ele, porque, mano, gordo, gordo, é. Eu não tô zoando ele. Primeiro que eu não conheço, segundo que seria uma hipocrisia, eu zoar alguém de gordo. Enfim, o Polet já falou, tá aqui pra nos ajudar a mostrar esse pézinho. Fala aí, Polet. Rapaziada, foi mal, mano, eu apresentei precocemente, percebeu, velho? Então, verdade, tá ligado? Nem te chamei, mas tá suave. Ui, nossa senhora! Por último, não menos importante, Paulinho. E aí, Paulo? E aí, de boa? O cara veio de lá de trás, Jão, você percebeu? Enfim, guys, é um pé muito OP. Como eu tava dizendo, quando o Polet falou isso, eu pensei que talvez nem funcionaria mais, porque é um bagulho de 2018 que foi errado. A válvula deve ter corrigido, e não corrigiu, então não é um bug, não. Isso aqui é, mano, é um pé misterioso mesmo, que é difícil e fácil ao mesmo tempo de fazer, eu vou mostrar pra vocês, beleza? Basicamente, ó, tá vendo essa parte aqui? Eu vou conseguir subir aqui. É sério. Eu vou conseguir subir aqui no comp, e não é uma parada possível, tá ligado? Pra quem é muito newbie no CS, não tem como fazer esse pulo. É impossível. É, mano, nem, mano, nem da geladeira, tá ligado? Nem dessa parte aqui. Porque é impossível você subir nessa região sem o meu pezinho. Vamos lá, começando o tutorial sem detalhes. Então vamos lá, sem enrolação, Paulinho e Polex, sem enrolação, pra mostrar aí pra rapaziada. Paulinho, já tá no lugar incomum, tá ligado? Já é um bagulho que surpreende, depois, mano, alguém vem aqui pra fazer a ponte, ó. Não, aí, mano, eu vou ter que mostrar. Aí foi, mano, eu fui newbie demais nesse parkour. Putz, mano. Não, isso aí foi vergonhoso, corta isso, Vini. Então, rapaziada, o Polex fica aqui como ponte, né, e o outro sobe. Subiu, fica em pé. Mano, não dá pra acreditar. Isso daqui é realmente a mirage, não é um mapa modificado. Eu vou entrar no MM e mostrar isso com o Polex. E olha que legal, ó, dá pra olhar. Liga, tá ligado? Essa, mano, as flores da sábio varam tudo. Oi. E dá pra deixar mais forte essa posição com uma smoke. Com uma smoke, é verdade. Porque, ó, a posição aqui é interessante também pra matar caverna. Mas o cara que abre caverna pode olhar e falar, mano, tem um cara ali. Realmente. Só que tem uma smokezinha safada, que ela vai te proteger, que ela vai te deixar safe do Brace, que é uma smoke que, mano, daqui você vai jogar e ela vai cair em cima da caixa, naquela parte mais baixa. Eu não vou mostrar o pixel. No final do vídeo eu ensino tudo. No final do vídeo eu ensino exatamente, porque assim, não é, mano, só o cara dar o pé em qualquer lugar ali perto, não. Tem uma posição exata e também tem um pixel exato pra você fazer essa smoke. Que não é essa smoke merda que o Polex fez. Fiquem tranquilos, tá ligado? No final do vídeo eu vou mostrar todos os detalhes, porque é um pé fácil demais. É rápido, vocês viram aqui. É útil. O Polex não quer ver que eu falasse isso, porque ele tava com medo, sei lá, de alguém dar esse vídeo e dar ban nele por causa de um bagulho de 2018. Mas não. Ele fazia isso. Em diversos jogos da Liga Aberta, eles conseguiam muitas kills. Eles, mano, impossibilitavam os inimigos entrar em nada de qualquer maneira. Mas não é um bug, é permitido, tá ligado? Enfim, é um bug permitido. Vamos usar esse termo. É um bug permitido. E, rapaziada, tem uma smoke que ela é perfeitinha, tá ligado? Vem aí na caverna TR. Na moral. É isso, mano. Vou ensinar smoke e como dar o pé da maneira correta no final do vídeo. Antes, vamos pro comp, porque eu tenho certeza absoluta que tem gente que vai desacreditar, tá ligado? Mano, ele tem três altos ali. Mano, ele tem três altos ali. Tem três altos ali. Tem seis altos ali. Casta de fogo, toma raiz. Boa, Plex. CT, 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 CT. Tô só esperando o fogo sair, mano. CT em cabecinha. CT em cabecinha. Ajude, ajude, ajude. CT, CT. Tem CT em ainda, Plex? Tem CT. Eu vou pravar no meio onde ele parece, toma. Leg maldito, mano Então vamo lá, rapaziada Vamo executar essa parada, tá ligado É um comp da Valve mesmo, tá ligado A gente entrou nesse comp só pra isso, mano Então vamo tentar, tá ligado Vamo torcer pros caras não rusharem Aí a galera, quando vocês quiserem apressar Vamo até bangar os mano ali, tá ligado Pra dar uma atrasada É isso, sem pressão, amigão Aqui é a Xandão, só vai rir É isso, galera Ai, fiz a smoke sem querer Eu soltei sem querer Danado, não tem problema não Tem liga, tem liga Eu tô Não, relaxa Confia, confia Nossa, nós jogamos muito Tá, já deu certo, pelo menos Tô falando que é easy, mano Tem mais que tão vindo aí, ó Fodeu! Mas não tem problema não, pode ser que o pai garante é minha Morrinha, já fica lá em cima, viado Beleza Eu smokei, mano, não tem problema não Aê, Paulinho, conseguiu o passe hoje, hein, papai? Só fala, irmão Tô falando, mas só você não ficar nervos Vai ser B Já foi B, já Bora fazer o retake Bora, bora 4 contra 2 Bora, hein Bora, 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 bora Ah, não Não, velho Ah, meu pai, mano Vai na pistol, mano Não tem kit Mano, que entregada amebi foi essa? Faz, 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 faz Dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer Vem, Paulo Vai mais pra esquerda Viado, mas aqui embaixo não tem pixel set É o que eu já te disse Vai, pode fazer Renato, vai subliga, vai subliga Vem, vem, vem Boa Olha a caverna, polex Vou fazer a smoke Ixi, o cara... Ah, aí é sacanagem Deixa a subliga pro pai Ah, não, mano Ixi, x1 Idiota Opa, mano Mano, eu tava, eles não ficando Pula, Paulo Pula, Paulo Não tem mais Pula, Paulo Não tem mais Pula, Paulo Coitado, mano Mano, data no dó, velho Eu falei, velho, confia no pé Confia no pé Tem palácio Tem palácio Tem palácio Aí, eu erro tiro, mas... O Liga tá vindo, Paulo Tem até com o Liga Ixi, 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 ixi Fica com tudo, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai ser B, velho. Mano, não é possível que eles estão com esse medo todo, velho. Não, não. Deu medo demais, até. Banguei, baguei, palets. 3V3, 3V3. Estão na porta do mercado. Tão na porta do mercado. Então vamos lá rapaziada, como prometido Eu tô aqui no final do vídeo pra passar Pra vocês aí algumas dicas extremamente Importantes pra que você consiga Executar esse pezinho, como vocês viram É muito OP, só que o seguinte, como eu disse Durante o vídeo, quem me apresentou esse pezinho Quem me trouxe isso daqui, foi o Polex Que vivenciou isso há dois anos atrás Quando ele jogava liga aberta E manos, nada mais justo do que eu passar Essa responsabilidade para o Polex Então aí na descrição, lá no canal dele Tá saindo agora um vídeo passando Além daquele pixel da Kelly Smoke Que é muito importante pro pé dar certo Pra você ter mais segurança, principalmente de quem tá entrando pela caverna Além daquele pixel Ele vai ensinar exatamente o pixel que você tem que estar Para um seguir travar Aquela pessoa que sobe em cima da outra Para travar e o outro vem por um boost Enfim, tem um lugar exato É um pixel fácil, simples Mas tem um pixel Sem um pixel você não consegue fazer Então vai no canal do Polex Vamos apoiar lá Quero ver geral comentando a hashtag Vim pelo cachorro Ele nos deu aí esse conteúdo fenomenal Então nada mais justo Que eu passe essa responsa pra ele De explicar os detalhes pra vocês Certo? É isso aí rapaziada Aqui no canal Cachorro 1337 Dois vídeos novos ou mais todos os dias Se você curte um conteúdo de qualidade Eu assinando o CSGO Esse é o canal perfeito pra você Se inscreva, ative o sininho Pra seguir todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí manos Eu e o Rio vou ficando por aqui Então próximo vídeo no canal Cachorro 1337 FALOO